Falando sobre a aprovação do governo Bolsonaro no estado de São Paulo, a Paraná Pesquisas foi às ruas para saber a opinião da população e divulgou os dados. Acompanhe a seguir. A questão levantada para a população foi a seguinte. De uma maneira geral, o senhor diria que aprova ou desaprova a administração do presidente Jair Bolsonaro até o momento. E os resultados ficaram divididos em 57% de aprovação, 36,8% de desaprovação e outros 6,2% que não sabem ou não opinaram. A Paraná Pesquisas lançou, então, outra questão. A administração do presidente Jair Bolsonaro está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima. E os dados ficaram da seguinte forma. Os índices bons somaram 38,7%, sendo que a avaliação ótima teve um total de 11,4% e a boa de 27,3%. A avaliação regular somou 30,5% do total. Já as avaliações ruins tiveram um índice de 27,5%, sendo 10,6% ruim e 16,9% péssima. Por fim, 3,2% do total não soube ou não opinou.